Um ônibus de turismo ficou preso na ponte Alexandre III, no centro de Paris, nesta sexta-feira. O acidente feriu pelo menos quatro passageiros, um deles gravemente. O veículo de dois andares atingiu a construção com vista para a Torre Eiffel e o Rio Sena, devido a sua estrutura ornamentada. O acidente ocorreu durante um grande evento no canal parisiense para promover a candidatura da capital francesa para as Olimpíadas de 2024. Segundo a polícia, o ônibus desviou a rota habitual por causa do evento olímpico. A empresa Big Bus Tours, que oferece viagens turísticas em Paris em ônibus abertos, confirmou à FP que um de seus veículos esteve envolvido no acidente, sem dar mais detalhes.